Olá meninas, tudo bem? Vamos para a nossa segunda parte do vídeo aula de frutas. Não se preocupe porque eu adiantei aqui essa parte do fundo, porque eu vou pintar juntinho com vocês aqui. Aqui no meu pires eu fiz uma mistura de mafim, clareador e diluente. A minha tira vai estar bem ralinha. Eu vou começar aqui por cima, nessa parte de cima. Não tem muito segredo sobre essa parte de fundo, mas aí eu quis pintar junto com vocês. Aqui eu vou colocar um pedaço de fita para isolar a parte da mesa em relação ao fundo. Aqui eu vou colocar um pedaço de fita para isolar a parte da mesa em relação ao fundo. Aqui eu não usei clareador no fundo, porque não é preciso, porque a minha tinta já está bem diluída. Eu vou preencher bem. Agora com a cor branca. Do jeito que eu fiz aqui, a gente vai usar também aqui um pouco de branco. Aqui um pouco. Para ficar um fundo assim, bem bonito. Agora eu vou abrir o azul inverno. Agora com o azul inverno, eu vou pegar um pouquinho só na ponta do meu pituar. E vou entrar um pouquinho aqui, ó. Aqui é a parte que vai ser a costura. Não vai aparecer essa parte aqui, porque eu vou costurar aqui, ó. Então, eu posso colocar aqui o azul inverno e já vou puxando para dentro. Aqui. 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 Se for preciso, eu pego ali mais um pouquinho de... Da misturinha de mafin. Porque aí eu vou tirando essa marcação que vai ficando. Se você achar que está muito marcado, você vai tirando assim, ó. Com o mafin. Ignora aí a zoadinha que está aparecendo. Aí no fundo. Como sempre, já expliquei para vocês que... A gente mora um perto do outro aqui, então... Às vezes, a gente escuta um barulho dos vizinhos. Mas não há nada que possa impedir que vocês possam me ouvir a explicação. Agora, eu vou tirar a fita. Agora, eu vou aqui, ó. Tirar a fita. E veja como ficou. Vou colocar novamente para vinho com petróleo. Agora, com o azul petróleo, na pontinha do pincel, eu vou entrar aqui, ó. Que é bem pouquinho, só para escurecer mais essa... Essa parte aqui, onde está a melancia. Aqui está tudo igual, ó. Parecendo uma cor com a outra. Você vai pegar um pouquinho do azul petróleo. E com a ajuda do petróleo, eu vou espumaçar. Só para espalhar mais esse azul. Então, é isso aí. Agora, vamos aqui para a parte da mesa. Agora, com a fita... O lado de cima. Tiro daqui e venho para cá, para cima. Não vai pregar direito a fita, porque está úmido. A tinta ainda está úmida, então... Não vai pregar a fita. Mas você pode segurar. Colocando também um stencil aqui, ó. Vou até tirar esse stencil para... Para fazer isso. Ó, vou colocar aqui o stencil. Para segurar. Ó, só para segurar aqui, para não vazar a... Essa cor que a gente vai usar aqui. Para não vazar para cá. Aqui eu vou estar abrindo camuça. Do stencil para dentro. Para não correr o risco de vazar para... Para debaixo da fita. Feito isso... Eu vou pegar também um pedaço de fita. E vou... Isolar aqui essa base. Aqui também, para não vazar para cá, para baixo. Ó, da fita para dentro. Ó, da fita para dentro. Certo? Vou tirar aqui, ó. Para você ver como ficou. Tá? Não vazou tinta para cá. E nem vazou para lá, ó. Agora, com areia. Você vai da fita, ó. Da fita para dentro. Aí, você vai iluminar aqui essa base. Eu estou usando o areia. Olha como é que ficou. Aí, eu venho aqui com jatobá. Agora, com o jatobá. Na pontinha do pincel. Ó, na pontinha. Você vai entrar assim, ó. E vai puxando para cá, ó. E o que tem de restante da tinta, você não vai mais pegar lá no potinho. Você vai pegar aqui, ó. E vai fazer umas manchinhas. Parece bem assim... Não parece bem visível, mas... Depois que a gente vem com o branco... Vai aparecer bem melhor aqui. Vou aqui, eu faço mais uma. Aí, ó. Tira aqui o excesso, porque não pode ser muito. Minas, é só mesmo a sujeirinha no pincel. Não precisa você vir com muita tinta. Aqui, nessa parte, precisa. Porque aqui é um... É um nó da madeira. Aí, você coloca bem aqui. Aí, você vai vir aqui com o branco. Aqui não é o branco, é o palha. Pega aqui o branco. Também, na pontinha do pincel. Você vai iluminar aqui, ó. Pra dar mais profundidade pra esse nozinho. Bem pouquinho branco. Ó. Feito isso também, vou pegar aqui um pouquinho desse branco. E vou iluminar aqui, ó. Agora, você veja como foi que ficou. Vou tirar aqui o stencil. E a fita. Então, foi assim, meninas. Que eu... Pintei essa mesa. E o fundo, aqui foi mafim. E aqui embaixo, foi do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó. Com azul inverno. Porque isso aqui é a parede. E isso aqui é a tauba da mesa. Aqui, no caso... Se eu quisesse, eu teria feito mais uma base aqui. Até um pezinho aqui da mesa. Pra dizer que é uma mesa. Mas, como o espaço é pequeno aqui, eu resolvi deixar só como se fosse uma tauba aqui. Porque aqui eu vou costurar. Vou colocar uns tecidos aqui. Vai ter que dar só uma impressão mesmo que tem uma tauba. É... A base da mesa, né? A base da mesa. Agora... Eu venho aqui com o marrom. Talvez, eu ainda tô decidindo ainda fazer aqui uma... Uma suposição de... De um pé de mesa. Pra não ficar essa tauba assim. Só uma tauba. Talvez eu faça. Ó. Então, aqui... Vou colocar aqui o jatobá. Que é a sombra da melancia. Não é a sombra. Porque aqui... É a parte que tá a melancia em cima. A sombra marcada, a gente vai fazer com o marrom. Mas, aqui não tem muito pra como fazer sombra. Porque... A mesa é bem estreita. Mas, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui o marrom. Pode ser o rusco. Pode ser o marrom com preto. Aqui, nessa base aqui, eu usei o marrom com preto. Marrom e preto. Aí, eu venho aqui, ó. Com o marrom. Vamos ver que essa melancia, ela foi cortada. Essa fatia. Essa parte aqui, ela não está encostada na mesa. O que tá encostado na mesa, é essa parte da melancia. Aqui, ela está em cima. É tipo assim, esse carretel. Vamos fazer um exemplo. Aqui, esse carretel aqui. Você olhando aqui, essa base toda está na mesa. Mas, se você fizer assim, com o jeito que tá a melancia. O que tá encostado na mesa, é só essa parte aqui, ó. Então, a sombra marcada dela, é essa bem aqui, ó. Tá? Da cá, não tem sombra marcada. É do mesmo jeito que é a melancia. Então, vamos lá. É marrom. Aqui, ó. Só onde eu quero sombra. É bem pouquinho, porque, como eu falei pra vocês. A mesa é bem pequena. Aqui, a talba. É só pra dizer que tem uma sombra. Você pode vir aqui, ó. Continuar aqui, ó. Aí, eu venho com o preto. E é só isso mesmo. E aqui, nessa parte aqui do... Da mesa, eu vim, coloquei uma fita. E fui, ó. Colocando o preto aqui, ó. E vou puxando pra baixo. Coloca e puxa. Então, foi assim que foi feito essa parte de fundo. Agora, vamos pintar a cereja. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.